O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os temperos lá no campo, devinaram seu labor Sai a última notícia, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A tropeira está soando, ouve o nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, quem vem me buscar Os barulhos de três vazios, passam por de quarteirões Aviões e seus pilotos, corram pra destruição As cidades da deserta, sua imaginação parou Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando A tropeira está soando, ouve o nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Vejo a noite, não subindo, ouço o coro celestial Todo o céu está se abrindo, é um brilho sem igual O som de muitas águas, nos ouvidos vai voar Aleluia, asa ao Cordeiro, nós chegamos para o mar O rei está voltando, o rei está voltando A tropeira está soando, ouve o nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar